Bom galera, então é isso, tá friozão, eu acabei de assistir aqui o State of Play, o evento da Playstation aí né Aquele eventinho né, mas o que eu quero falar pra vocês aqui no destaque, como também tá na capa aí pra vocês né Que foi algo que apareceu aqui no State of Play e um dos jogos que eu tô aguardando pra jogar Mas já deixo claro pra vocês que não sou daquele tipo de fã de longa data de Sante Hill 2 Isso exatamente, tô falando de Sante Hill 2 E assim, tudo que eu ouvi ali sobre esse game galera, ali pelo trem que foi mostrado Por mais que eu tenha achado um pouco interessante, não é... não dá pra mentir né Não dá pra mentir que o jogo não tá com aquela qualidade que a gente vê de um Resident Evil 4 Remake Resident Evil 2 Remake, que são jogos que saiu pra Playstation 4 tá E esse jogo aqui é um jogo exclusivo que vai sair pro Playstation 5 tá, somente pra nova geração Não que ele seja exclusivo de Playstation 5, mas que em si ele vai tá exclusivamente temporário pra Playstation 5 E ele é um jogo de nova geração né Jogos como Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 saíram pra Playstation 4, a gente vê O jogo já tá em pré-ordem tá, eu vi aqui Nossa, e o preço cara, 350 reais, claro, mas é o padrão dos preços dos jogos de hoje tá Claro que eu vou jogar, vou jogar, vou testar, posso ser que eu goste muito do jogo tá Mas eu digo assim, pelo que eu vi pelo trailer, é... Tá bem bizarro aqui os personagens, secundários, sei lá, não sei se é personagens principais Vamos dizer assim né, mas pelo que eu vi aqui não tá nada tipo animador assim Tem jogos como The Last of Us, Ghost of Tsushima, que são de Playstation 4 tá, de Playstation 4 Que tá com qualidade muito superior a jogo como esse É claro que tudo isso que eu tô falando pra vocês é algo comparativo E comparativo é uma merda, quando a gente para pra comparar com o outro do lado, aí que dá bosta mesmo Porque a gente não tem que comparar Mas a gente tá dando uma analisada porque é um jogo que vai sair somente pra nova geração E principalmente exclusivo de play temporário Porque provavelmente o jogo vai vir pra PC e depois vai sair pra Xbox Eu tenho quase certeza que isso Se não sair pra Xbox também, eu não sei qual vai ser o acordo que eles tiveram com a Sony ali Pra manter essa exclusividade Enfim, até o momento eu não sei sobre essa informação ou se já tem essa informação Mas o que já foi mostrado, eu tô fazendo esse vídeo aqui Durante esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês Com certeza deve estar rolando o evento do Silent Hill Transmissão Que é um evento que vai ser dedicado a esse jogo, deve estar rolando E eu já devo estar fazendo o outro vídeo falando sobre esse evento Porque esse vídeo aqui é dedicado ao trailer que foi mostrado no Stage of Play Que eu achei bem fraco também, tá? Tanto que esse vídeo aqui é mais pra falar do Silent Hill Que é um dos destaques ali pra mim que eu achei interessante Teve outros jogos lá no trailer também Que eu achei bem bacana no Stage of Play Achei bem legal alguns E posso comentar com isso com vocês depois em outros vídeos Mas o que foi mostrado aqui, como tá aparecendo pra vocês aí também no vídeo Que eu sempre deixo passando agora um vídeo de gameplay do que eu tô falando Eu achei um pouco esquisito mesmo, tá? Pra ser bem sincero A dinâmica de game aqui do jogo, cara Não achei aquela qualidade boa Realmente, pra ser bem sincero A qualidade aqui do Silent Hill Que deixou um pouquinho a desejar Principalmente nas expressões faciais dos personagens Que não tá nada atrativo Pelo menos pra mim assim, né? Bom, eu não sou entusiasta de gráfico Da maior performance no game e tudo Mas vamos ver, né? Tem que jogar pra saber Como eu sempre venho falando aqui Tem que jogar pra saber Mas, de fato Os protagonistas aqui estão um pouquinho bizarro A gente olhando pra ver aqui E você que é fã de Silent Hill Você deve estar um pouco frustrado Ou animado pra jogar assim, né? Bom, eu converso pra vocês que eu joguei com o Tony Hawks Pra Skate 5, né? Eu falar como fã de uma franquia, né? Eu joguei o Tony Hawks pra Skate 5 E, cara, só decepção, né? Um dos jogos mais cagados da franquia Tony Hawks Que é uma franquia que eu amo Eu tô dando esse exemplo Porque se eu estivesse no lugar de um fã Mesmo que eu tenho amigos Que são bem fãs de Silent Hill Cara, ver um negócio desse aqui Ou vai ficar triste Ou vai ficar feliz por jogar com uma qualidade melhor Que com certeza a qualidade tá muito melhor Do que a qualidade de um jogo de Play 1, né? Que esse aqui é o Silent Hill 1 ou 2 É o 2, né? O 2 Olha já dando gafo aqui É o Silent Hill 2, tá? Mas eu digo assim Que pros padrões de Playstation 5, cara Que é somente pra nova geração Esse game aqui poderia estar um pouco melhor A mecânica dele tá um pouquinho bizarra, tá? Parece que não foi Tido um capricho melhor Nesse jogo Pelo menos no que a gente tá vendo aqui Durante eu acabar esse vídeo aqui Já vai estar rolando provavelmente Outro vídeo falando sobre isso Do Silent Hill, né? Opinião final Pra ver como é que vai estar esse aqui No Silent Hill Transmission, né? Que já já começa o evento Eu não tô transmitindo live pra vocês Porque assim Galera O meu OBS aqui Ele não fica com a qualidade boa Pra transmitir no PC Então eu prefiro não transmitir assim pra vocês E tem muita gente transmitindo também E não vai ficar na qualidade boa Então eu faço um vídeo aqui Comentando Sobre o que eu vi Sobre o assunto, né? Em geral Aqui também falando brevemente Aqui sobre o Station of Play Eu dou uma nota bem baixa Uns Uns 4,5, cara Nem 5 eu dou Uns 4,5 Que eu esperava um pouco mais Porém, né? Já tendo aquela expectativa bem baixa Por ser um evento Acho que qualquer evento Até Playstation Showcase A gente não tem que ficar Nossa! Vai ser um evento mega massa Não Acho que qualquer evento A gente já tem que ter uma Expectativa um pouco baixa mesmo Pra não se decepcionar tanto Quando você já espera decepção A decepção não é tanta Assim como diria Mary Jane Lá no filme Nome Aranha Mas enfim Cara, eu quero jogar O Silent Hill Remake Assim como foi Pra mim A experiência incrível Que eu tive Em Resident Evil 3 Remake Eu vou desejar esse Por quê? Porque esse é um jogo polêmico Que muita gente Esperava muito mais Principalmente os fãs De longa data desse jogo Esperavam muito mais E é um jogo curto Que cortou muitas coisas O cão lá no túnel A torre do relógio E tem outras coisas aí Desse jogo Que é o jogo curto Resident Evil 3 Mas pra mim Foi uma experiência incrível Porque eu não gosto Dos clássicos E nunca joguei os clássicos O 1 O Zero E o 3 clássico O 2 e o 3 clássico Nunca joguei Deixa bem claro aqui Nunca joguei esses aí E nunca me interessei Quando eu joguei Eu joguei bem pouco Não fui aprofundado Na época Não peguei o hype Da época Não peguei aquela Primeira impressão Da época Não joguei assim Eu tenho amigos Que jogou Tudo bem Respeito Mas aquela câmera Tunky pra mim Não é pra mim Não é pra mim Tô fora Não consigo jogar Uma vez Até o Vitor Garso Comentou sobre Uma live do BKS Que tava jogando Resident Evil Code Verônica Cara ele falou Mano eu não consigo Jogar aquilo ali Não consigo Daquele jeito não Com uma qualidade de remaster Melhor de PC e tudo Que é o jogo preferido dele Ele conseguiria jogar Mas da jeito que o BKS Tava jogando Que é tipo Diretamente do Play 2 Aí não dá Tipo Cara Remar Com mod de PC Nem daquele jeito Eu jogaria Assim que fizeram Resident Evil 3 Remake O Resident Evil 3 Clássico Com mod no PC Pra ficar com caridade boa Também não jogaria Eu prefiro o remake Mil vezes Então tipo assim O que eu quero dizer Pra vocês Pra vocês entenderem A minha primeira experiência No Resident Evil Foi desses Remake aqui Mais novo Tipo Dos antigos Eu joguei muito O 4 O 5 O 6 Na época Dos lançamentos Desse joguei Mas os antigão Eu não encostei Não encostei não Aí quando Esses antigão Eu tive a oportunidade De encostar Quando lançou A versão dos remakes Os remakes deles Aí sim Pra mim tá ótimo Ah Nutella O que pensem O que vocês quiserem Mas essa foi a minha experiência E vai ser a mesma coisa Com o Silent Hill Eu vou ter minha primeira experiência Jogando o Silent Hill 2 Com a qualidade muito melhor Que a do Silent Hill Antigo Mas enfim Eu achei um evento bem fraco Silent Hill 350 reais Já saiu aqui o preço Com a data aí Pra outubro Não tá tão longe Também não tá tão próximo E com certeza A gente vai jogar aqui no canal Vai ter live Com certeza Desse jogo Pra gente testar E avaliar Tá bom? Galera Muito obrigado a todos Que a gente já está aqui Tamo junto Fiquem ligados Para os próximos vídeos Aí no canal Tamo junto Até a próxima galera